Pois sei onde o Senhor me levará Onde estaria ele se não fosse o meu amor, Senhor? Como seria feliz se não fizesse o que me manda o meu Senhor? Como seria feliz se não fizesse o que me manda o meu Senhor? Voltas e voltas e voltas do teu amor, pois este amor quero permanecer Não basta jogar, tem que arriscar teu tudo Este jogo de amor não existe perdedor Com Deus eu sei que sou um vencedor Para você ser feliz não basta jogar, tem que arriscar teu tudo Este jogo de amor não existe perdedor Com Deus eu sei que sou um vencedor Com Deus eu sei que sou um vencedor Com Deus eu sei que sou um vencedor